Música Olá amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo descontraído Porque eu tinha, gente, eu tinha Que vim conversar com vocês a respeito disso Porque eu comecei uma série aqui Nova no canal, e eu não sei se vocês Já sabem, mas eu vou deixar linkado Aqui no bloco de informações, o primeiro vídeo Que eu fiz dessa série Minha aqui no canal, e hoje eu vim Falar sobre transporte público Porque eu precisava falar de transporte público Porque senão, senão não seria eu Senão, que atração que eu ia falar? Tem atração? Tem atração, mas é o próximo vídeo Gente, como que eu começo Com transporte público? Fecha os olhos Fecha os olhos, imagina comigo, transporte público O que que vem primeiro na sua cabeça? Porque na minha cabeça vem sujeira Vem criança gritando, chorando Vem mãe gritando com a criança Também, vem cobrador Perguntando se você não tem troco Se não é o cobrador ou é o motorista E o teu cartão travando na máquina Porque se teu cartão nunca travando na máquina Amigo, tem alguma coisa errada contigo Gente, coisas que sempre acontecem Em transporte público É gente espirrando na mão E depois pegando, né, lá Como que chama? Como que chama aquele negócio Que você segura, gente? Qual é o olho? Pegando lá no... Vai ficar muito estranho se eu não falar Pegando no negócio lá Pra segurar pra não cair, né Que a gente vem tudo pendurado Parecendo macaco Nesse transporte público ótimo Desde São Paulo Aqui no São Caetano não é tão diferente não Mas... Normalmente você senta Normalmente você não vai em pé Que pendurado que nem macaco Mas... Né, não é tão aquelas coisas também não Não se iluda Tá? Não se iluda O que mais que lembra? Transporte público Ah, meu Deus Se eu não falar disso Transporte público Se você é aquele infeliz Que fica na porcaria Da... Da... Ali, ó Da esquerda Na escada rolante Você vai queimar no inferno, mano Porque não é possível Gente, todo mundo já falou Dire... Esquerda livre Esquerda livre Cara, todo mundo sabe Que a esquerda é pra estar livre Mesmo quem não bora em São Paulo Já sabe disso E onde o infeliz fica? Na esquerda Parado Sem andar Quando você tá com pressa Porque quando você não tá com pressa Aí você consegue andar de boas Mas quando você tá com pressa Tudo acontece em transporte público Tudo O que é incrível A pessoa anda devagar na tua frente E aí não tem por onde você passar, né? Aí o que você faz? Você fica tipo Vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou Aí você fica naquela fissão De tipo Tô atrasada Já tá tudo cagado Mas aí o que acontece? A pessoa fica lá na tua frente E aí você tenta acelerar o passo, né? Fazer barulho atrás dela Com o pé Pra ver se ela sai da sua frente Mas ela sai Não sai Não se toca É incrível É uma pessoa ainda ok Porque na rua mesmo Você encontra pessoas desse tipo, né? Tem a calçada inteira pra você ir andar Aonde ela anda? No meio No meio A pessoa tem que Não pode andar nos cantos A pessoa tem que andar no meio Da calçada Como se só ela pagasse IPTU Como se só ela pagasse impostos Tem que andar no meio Aquelas pessoas Não, essas eu acho que são As piores pessoas Porque, cara Você nasceu grudado com alguém A única pessoa que você nasceu grudado E mesmo assim não foi tão grudado Foi com a tua mãe, né? Mas não, a pessoa gosta de grudar com os amigos, né? O que ela faz? Ela pega na mãozinha do amigo E anda no meio da calçada com o amigo, né? Aí a pessoa tá vendo que você quer passar Ela tá vindo no sentido contrário Contrário A pessoa tá vindo no sentido contrário de você Mas o que ela faz? Ela desvia? Não! Ela, tipo, abre um espacinho minúsculo pra você passar Não é problema dessas pessoas Eu queria entender Eu queria tentar entender Deve ser retardo, não é possível Na esquerda, livre Guarda isso na sua cabeça Como você guarda as matérias do vestibular Não é pra você ficar na esquerda É pra você ficar na direita Direita você pode parar Você pode desenhar Se você quiser começar o desenho ali Você pode Agora ali na esquerda Esquerda, ó O pessoal quer passar O pessoal tá com pressa O pessoal tem que trabalhar O pessoal tem consulta marcada Agora se você não tem nenhuma dessas coisas pra fazer Pode ir lá Direita Direita Criança em transporte público É tipo Não, quando eu sento uma criança do meu lado Eu já falo Puta que pariu Não, porque assim Eu gosto de criança Mas criança em transporte público Parece que o negócio Uma criança ali Meu Deus do céu Eu tenho um irmão Não posso falar muita coisa Mas Gente Quando teu filho Não faz teu filho ficar dando risada pros outros Risada tudo bem Agora o teu filho querer pegar nos outros Essa semana Eu sentei ali no metrô Aí sai aquela cadeira Normalmente assim Uma cadeira aqui Pra frente Outra cadeira atrás E uma cadeira assim de lado Normalmente aquelas de assento preferencial E aí me sento uma criança E já começou a olhar pra mim Eu tipo Droga Tem dias que você simplesmente não tá afim Nem de conversar com a parede Eu fiquei assim Olhando pra janela E aí o menino Vocês acreditam que o menino Me cutucou Pra olhar pra ele Meu filho O que você tá pensando na tua vida? E aí a minha professora falou Que a melhor A melhor parte do metrô É as perolas Gente Cada coisa que a gente escuta Eu tenho duas perolas pra contar pra vocês Uma é da minha professora que contou E eu acho que deve ser compartilhada Porque assim A gente tá na área da saúde O que a gente faz? A gente espirra Aonde? Aqui Porque normalmente você não tem Álcool gel Arco gel Eu ia falar arco gel Normalmente você não tem álcool gel na bolsa E aí o que você faz? Você faz Você vai e espirra aqui Porque é o certo Porque aqui você não vai encostar em nada Você não vai pegar nos lugares lá Que você fica parecendo um macaco pendurado Você não vai pegar Então ninguém vai colocar a mão no mesmo lugar onde você põe Ninguém vai pegar as bactérias que você deixou lá Mas se onde o infeliz espirra? Na mão E aí o infeliz pega onde? O infeliz pega naquele que dá pra segurar em cima O infeliz pega naquele que dá pra segurar no lado Embaixo Ele pega em todo lugar que dá pra segurar Porque quando é horário de pico Só por Deus naquele negócio, né? Horário de pico é outra coisa que eu nem sei o que comentar De horário de pico e transporte público Porque meu Deus do céu O que que é aquilo? É o inferno na Terra Principalmente aquelas Principalmente aquelas estações Que abrem as duas portas de uma vez Aí tipo normalmente abre Normalmente abre Primeiro a primeira Oh meu Deus Normalmente abre Primeiro a porta Que é pras pessoas saírem do trem, né? E aí quando você olha o outro lado Que vai abrir a porta Você não sabe o que que tá acontecendo Você acha que tá tendo Tá acontecendo alguma desgraça Naquele lugar E a pessoa tá querendo fugir Porque tanta gente assim Você até se assusta E aí tipo O que que acontece? Abre a porta E a outra porta tá aberta ainda, né? Histórias da minha mãe As pessoas começaram a entrar no trem E tipo Não tinha mais pra onde entrar E elas continuaram a entrar E tipo O povo foi saindo do trem Porque tipo Foi empurrando Então imagina eu empurrando assim Sabe? Eu não consigo entender Essas pessoas no horário de pico Você pega o horário de pico Deixa eu te dar um conselho Se não dá mais pra entrar no trem No ônibus Você não entra Você pega a fila de novo Você não tenta entrar no trem Por quê? Por quê? Porque aí a tua bolsa fica pra fora E a culpa é de quem? Do maquinista Não A culpa nunca é sua A culpa é do maquinista Né? Aí você tá perto Se teus pertence Aí é a culpa CPTM É MTU Mas a culpa nunca é tua Enfim Voltando pra história Das bactérias Que minha professora É da aula de microbiologia Então imagina né A pessoa já fica Ficando na cabeça De quantas bactérias Tá aqui no ar Vírus Então imagina Minha professora Minha professora Ela tava lá No metrô Indo Sei lá pra onde ela tava indo E aí o que que o pai faz Com a criança Esses pais de hoje Não sei o que tem na cabeça Criança tava lá brincando Sabe? Tem aquelas barras de ferro Que fica do lado Daquelas cadeiras preferenciais Normalmente são preferenciais né Mas aquelas cadeiras Que é uma cadeira só Do lado normalmente Tem uma barra de ferro Não tem Uma barra embaixo E a criança Simplesmente tava assim Minha professora contou É muito engraçado É mais engraçado Gente juro Tipo a criança tava lá O pai tava Sei lá Brisando provavelmente né E a criança simplesmente Pegou na barra de ferro Colocou a boca E juro A minha professora contou Gente É muito engraçado O trem acelerava a criançaria Ahn O trem freava a criançaria Ahn Imagina o tanto de bactéria Que tava na boca Daquela criança Por quê? Eu vou contar A que eu já ouvi né Porque foi muito engraçado Dei muita risada Com minha avó Do metrô uma vez Dois senhores Tavam conversando né Vindo assim Conversando Sentados né Vindo no sentido Do mesmo lugar Onde eu tava indo E aí ele pegou E falou assim Nossa Fulano tá doente de novo Nossa Fulano Sério? Mas o que aconteceu? Não Eu não sei Parece que ele pegou Uma gripe lá Alguma coisa do tipo Porque eu não sei O que aconteceu Ahn Mas é complicado né Porque depende muito Do caráter da pessoa né Cada um tem um caráter Diferente Então cada um tem Uma acessibilidade A doença assim Diferente né Eu já era pra vocês Que eu não sabia Se eu ria Se eu chorava Ou se eu gravava Gente Caráter O cara Define o sistema imune Com caráter 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 Aquele mesmo caráter Que você define Se a pessoa é honesta Se é digna Esse caráter Agora Horário de pico É uma coisa triste Aliás O transporte público De São Paulo Tá uma tristeza né Porque você fica imaginando Um cara lá Prefeito Eu não moro em São Paulo Eu não posso criticar muito Mas eu vivo praticamente Em São Paulo né Porque minha faculdade é lá E a maioria das coisas Que eu faço É em São Paulo E aí eu fico imaginando O prefeito falando Nossa Mas eu melhorei Transporte público Que não sei o que E blá 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 E aí você pega O transporte público E você fala Nossa Ainda bem que ele não anda No transporte público né Porque se ele andasse Ele ia realmente Nunca ia falar isso Nunca ia sair da boca dele Né amor O que você acha O transporte público Cachorro No transporte público Você já viu Que eu trago o cachorro No transporte público Então eu também Nunca vi Não mentira Eu vi duas vezes Eu vi essa semana Uma mulher não terminou Saco não Queria terminar É uma nojeira gente Sério Não como as coisas Que ele não terminou Sério É É As pombas ali E Sei lá A mulher A mulher tava descendo A escada rolante Com o cachorrinho Na mão E eu fiquei Meu Deus Queria trazer meu cachorrinho Porque Gente Eu não tenho carro Então Pra ir com o Demo Sei lá Num parque Por exemplo Ibirapuera É longe É longe Mas não é nem por isso É porque Ele tem que estar Dentro daquelas caixinhas Próprias pra cachorro Tem que estar com a carteira Em dia Não que ele nem esteja Ele tá com a carteira em dia Eu não vou comprar uma caixinha Simplesmente levar O meu cachorro Pra andar de ônibus Até porque aquela caixinha Deve ser desconfortável Pra caramba Aí eu já pensei Enfiar ele dentro da minha mochila Mas eu acho que é uma boa ideia Mas cachorrinho Deveriam ter mais cachorrinhos No ônibus Eu não sei se falta informação Ou se as pessoas Têm carro mesmo Pra levar os cachorros Pros lugares E é isso, amores Eu acho que é só isso Se vocês têm alguma coisa Pra falar aí De que acontece Pro transporte público Deixa aqui nos comentários Aquelas frases Lendárias Que ficam atrás Dos bancos no ônibus E se vocês quiserem Mais vídeos Falando sobre transporte público Eu não sei se tem Tanta coisa Pra falar sobre transporte público Deve ter, né Deve ter estações Muito legais Por aí também Eu já fui na Dastumaré Gente, é muito bonita A estação Aconselho Se você nunca foi E é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Um beijo Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau